E aí, gente? Beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Opsalvagem E hoje eu irei trazer pra vocês todas as localizações dos Elite Boys, beleza, gente? Mas antes, se alguém quiser aqui participar da minha tripulação, gente, comente aí nos comentários que eu adiciono, beleza? Ou se você quiser gravar um vídeo aqui comigo, comente aí que a gente grava, fechou, gente? Gente, beleza, bom, gente, os Elite Boys, os Elite Boys, gente, eles podem ser dropados em quatro ilhas O Porto, a Hidra, a Ilha das Mulheres, a Grande Árvore e a Ilha da Tartaruga, beleza? Vamos começar aqui pelo Porto, gente, a gente tá aqui no Porto, vocês veem exatamente onde tem o Boys aqui de Pedra O Boys de Pedra nasce aqui, aí vocês veem aqui nesse cantinho aqui, ó Vocês sobe e veem exatamente em cima dessa pedra aqui, ó Aqui, exatamente aqui que nasce o primeiro Elite Boys Quando aparecer lá, Porto, é esse lugar aqui, beleza? Do lado de Pedra, só você subir esse negócio de terra Beleza? Vamos pra próxima ilha A Ilha das Mulheres, vocês veem aqui nesses NPCs aqui, ó Tá vendo esses NPCs aqui, ó? Vocês veem vindo aqui pra esquerda, ó Ele vai tá exatamente aqui, gente, ó Junto desse NPC aqui Ou é desse NPC aqui, ó, um desses dois, ó E ele vai tá aqui, o primeiro local aqui da Ilha das Mulheres Beleza? É bem pertinho aqui da Imperatriz, gente Bom Segundo local Aí sim a gente desce a cachoeira, como eu falei Aqui é a Imperatriz que eu falei E ele é bem ali, ó, tá vendo? É bem próximo Bom, a cachoeira é pra cá, ó Bem aqui, reto E vocês descem essa cachoeira aqui, ó Upi, cachoeira Desce aqui Desce aqui Aí vocês veem aqui pra esquerda E ele vai tá exatamente aqui, gente, ó Nesse local aqui, ó Mais ou menos aqui, ó Deixa eu tirar o bolo pra ficar mais fácil de localização Mais ou menos aqui, gente, ó Vendo? É só você descer a cachoeira e vir pra esquerda E você já vai ver ele aqui Beleza? Bom, próximo local Próximo local é bem aqui, gente, ó Vocês olham lá em cima Tá vendo lá em cima? Não tem aquelas duas casinhas, ó Ó Duas casinhas Significa que ele vai tá exatamente aqui, ó Nesse local aqui, ó Que é o terceiro local da Ilha Hidra Beleza? Aí temos mais um local Só que é um local Acho que são cinco lugares aqui na Ilha Hidra, gente Esse é o terceiro local O quarto local fica exatamente aqui, ó Vou pegar a baú Exatamente aqui, ó Esse aqui é o lugar que fica O quarto E o quinto local fica perto do estádio, gente Vai ter um estádio aqui de luta E ele fica bem próximo desse estádio Ó, o estádio ali E ele fica atrás daquelas pedras, ó Exatamente aqui, gente, ó Nesse local aqui, ó Aqui é o quinto local de Sparman do Elite Boys aqui nessa ilha Beleza, gente? Bom, vamos pra próxima ilha agora Aqui na grande árvore vai ter dois locais que ele pode aparecer, gente O primeiro local é essa ilhazinha aqui na minha frente, ó Onde tem essa árvore aqui, ó Esse local aqui, ó Esse é o primeiro local aqui que pode aparecer, ó Beleza? O segundo local fica aqui, ó Vocês vêm aqui Passa reto aqui nesse lugar de NPCs E vocês vão naquela ilha torta verde em cima, ó Que tem umas árvores meio caídas Bem aqui, gente, ó Tem até um ali pra vocês terem ideia, ó Ó o NPC ali, ó O Elite aqui Esse aqui é o segundo local que ele pode aparecer, gente Fechou? Bora pra próxima ilha Chegamos aqui na ilha da tartaruga, né A gente tá na mansão Pera aí, deixa eu pegar Deixa eu dar a setagem aqui Porque eu tinha tirado Beleza? Obrigado Brei, gente Aqui na ilha da... Olha, uma fruta aqui no chão Depois eu vou utilizar pra fazer raid Brei, gente Aqui na ilha da tartaruga, gente O primeiro local Vocês estão aqui na mansão, né? Acabou de sair da mansão Vocês pegam a direita aqui, ó Direita e vai atrás da mansão, gente Virando naquelas ilhas ali, ó Ó, vocês foram atrás da mansão Aí vocês vão subir aqui, ó Passa reto aqui Passa aqui Passa aqui E é exatamente esse lugar aqui, gente, ó Mais pra cima ainda Esse lugar aqui, ó Todo esse local verde aqui, ó Que pode aparecer Ele nasce bem aqui no meio, gente, ó Beleza? É só vocês pegarem atrás da mansão Bem, esse primeiro local Bom, vamos pros próximos locais Vamos lá Beleza Ó, o segundo local Vocês estão vendo que tem essa árvore gigante Aqui no meio, né? Aqui tem uma casa em cima da árvore, ó Ó, vocês estão vendo aqui Esse local, né? Ó, a casa na árvore lá em cima Que eu falei pra vocês Beleza? Vocês vêm aqui Você vai mirando na casa da árvore Aí vocês viram pra direita aqui, ó Exatamente nessa ilha aqui, gente, ó Esse ilha redondinha verde aqui, ó Nasce o segundo elite boys Beleza? Fechou Aí vocês descem aqui, gente, ó Vocês descem aqui Aí, beleza Tá vendo esses cogumelos aqui E esse lugar aqui, gente, ó Onde tem essa árvore, ó Tá vendo? A mansão é só pegar esse caminho reto, ó Você só pega a mansão e vem reto aqui, ó Que esse aqui é o terceiro local Onde pode Esplamar O elite boys Beleza? Bora lá O quarto local Vocês pegam aqui, gente, ó E vocês passam reto aqui no meio Desses dois prédios, tá vendo? Tem essa montanhinha aqui E vocês vêm exatamente aqui, gente, ó Desce aqui Nesse lugar verdinho aqui onde eu tô, ó Eu não sei se é esse ou é aquele ali, ó Mas um desses dois aqui Nasce o famoso quarto Boys aqui Da ilha da tartaruga, beleza? Fechou, então Ó, o quinto local, gente Vocês pegam aqui a ilha da tartaruga Dessas cenouras aqui, ó E vocês vêm Vocês vêm vindo reto Vocês vêm vindo reto Vocês vêm vindo reto Aí vêm vindo reto pra cá Vêm vindo reto pra cá Vêm vindo, vem vindo Aí sobe aqui em cima, ó Esse lugar aqui, gente Esse aqui é o lugar mais difícil que dropa Esse aqui é o famoso quinto lugar Que ele aparece Nesse local aqui, ó Do lado dessa árvore Fica bem aqui, gente, ó Esse aqui é o local mais difícil de vocês observarem Tá vendo? Tem colunas ali Tem um famoso X ali de coluna ali no chão Vocês pegam aquele X de coluna E vocês sobem aqui onde eu tô Aqui é o quinto local Que pode spamar o Elite Boys, beleza? E esse local aqui, gente Normalmente ele tá vindo com maior frequência, tá bom? Então não esqueçam do local, hein? Ó, tá ali as Casas Cenoura É só você vir na última Casa Cenoura E você já vai estar no local aqui Beleza? E aqui na Ilha Tartaruga ainda tem mais o sexto local, gente Tem aqui as Missão, ó É as Castion 2, se não me engano Castion 2 E ali tem os NPCs Vocês vão exatamente aqui, ó Vocês pegam essa pedra aqui E sobe aqui nesse cantinho, ó Sobe aqui, ó Ali naquele cantinho na parede Nasce um famoso mestre das aulas Só que ele não tá no momento E vocês começam a descer aqui Encostado na parede, ó Tá vendo? Vocês vão descendo aqui Descendo aqui E bem nesse localzinho aqui Gente, vai nascer o Sexto NPC Sexto Elite Boy, gente Nesse local aqui, ó Beleza Nasce o sexto Elite Boy Não, 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 não É ali, não É aqui, ó Esse local aqui, ó Do lado dessa árvore aqui Tá vendo? O Jack exatamente aqui Naquela área marrom ali Tá vendo? Essa área aqui É só vocês virem Passar essa árvore aqui Que tem um baúzinho O Elite Boy vai estar nessa área aqui Bem próximo dessa árvore Bem aqui, ó Beleza Bom, esses aí são os lugares Que eu falei pra vocês Vamos recapitular Na ilha do Porto Tem apenas um local Ele fica exatamente Atrás do Elite da Pedra Você passa ali Sobe ali Naquele morro de terra E você vai achar o primeiro Elite Boy Na ilha Hidra tem cinco locais Então, são vários locais Que eu revelei aqui no vídeo Na Grande Árvore São dois locais só Que é Um é na ilhazinha Do lado da Ilha da Tartaruga Ó Do lado da Grande Árvore E o segundo É naquela pedra Meio torta Onde tinha até um Elite Boy Aqui no próprio vídeo Vocês viram Beleza? Aqui na Ilha da Tartaruga Tem seis locais Um atrás da mansão Um do lado do Na frente dos prédios Um atrás dos prédios Um na parte lá no fundo Que tem duas colunas no chão Que faz um X E também tem os outros O outro aqui perto do Jack Aqui onde a gente tá E o outro sexto lugar Que eu falei aí no vídeo Beleza, gente? Ah, que é do lado da Grande Árvore Lembrei agora Tem a Grande Árvore A ilhazinha do lado da Grande Árvore Fechou, gente? Bom, gente Esses são os locais Dos Elite Boys A dica que eu dou pra vocês, gente Anotem numa folha E coloca exatamente Todos os locais Que eu falei Embaixo do lado da árvore E atrás da mansão Aí quando você for lá na missão Lá no Castelo do Mar E pegar a A missão do Elite, gente Muita gente vai correr atrás de você Tentando pegar antes Olha os locais Se for Grande Árvore Opa, são só dois locais Você pega rápido A sua fruta Já sai voando Até lá Ou se não Você pega O portal Desce na ilha da Hydra Nas ilhas das mulheres E você pega a ilha do lado Mas lembre-se sempre De anotar os locais Pra você conseguir chegar Mais rápido Que os outros plays Porque tem muita gente Que tem fruta do portal Eles manjam Dos locais de cabeça Então Você tem que usar A cabeça E começar A pensar melhor Que eles Então Se você tiver Tudo anotadinho É bem mais fácil De chegar Nesses locais Tá bom Não são tão difíceis Como vocês podem ver Tá Na Grande Árvore E na ilha Hydra Tem Uma tem cinco E a outra tem seis locais Tipo Essa vai dar um pouquinho Mais de trabalho Você pode ir nos cinco locais E você fala Poxa Era naquele último Aí um cara Pode chegar antes E pegar o Elite Boy Gente Pode acontecer Pode Mas Pelo menos Você já sabe De cor Onde tem esses locais Aí vai se todo mundo Sai da sala E fica vazio Você consegue Farmar os Elite Boys Tranquilidamente Beleza gente Bom Pra terminar aqui o vídeo Vamos comprar uma frutinha Aqui Porque eu adoro Comprar frutinha No final Daquela famosa Sorte né Que a gente Sempre perde dinheiro Mas a gente Tenta ganhar dinheiro Beleza Vamos ver O que que vem E vem O escuridão Duas frutas Que eu vou usar Pra fazer raid Eu já tenho As duas Esporracha Escuridão Beleza gente Bom gente Tá o vídeo Terminando por aqui Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima Bonitos Beijos aí Do titio vindo Bom gente Tchau E aí Pai